A indústria nacional de defesa do Brasil atingiu mais um feito. No período de 11 a 22 de setembro deste ano, foi realizada a avaliação e aprovação do tiro da munição 105-HASH-TPT, de 105mm, para ser usada em tiros de exercício pelos carros de combate Leopard e M60 do Exército Brasileiro. Até então, este tipo de munição não era produzida no Brasil, e todas as munições em uso pelos carros de combate da Cavalaria do Exército Brasileiro são importadas. Agora, este é um tipo de munição que o Brasil deixará de importar. A partir do momento em que a Imbel, responsável pelo desenvolvimento da munição, fizer a industrialização da mesma e iniciar sua fabricação em série. As munições calibre 105mm ainda ficarão em uso no Exército por alguns anos, até que seja definido oficialmente qual será o novo carro de combate, com torre de 120mm. Quando isso ocorrer, provavelmente a Imbel já estará fabricando munições deste calibre, uma vez que a tecnologia foi transferida ao Brasil por meio da compra do blindado Centauro II. Ainda não, por isso não, por isso não, por isso não.